Olá, eu sou a Vanesca da Ilka Plantas e hoje eu venho com muita felicidade mostrar pra você como é fácil fazer um vaso autoirrigável e quais são as vantagens de ter um vaso autoirrigável na nossa casa. Primeira vantagem, evita a entrada de mosquitos, por quê? O vaso autoirrigável tem a capacidade de armazenamento de água nesse recipiente, então o mosquito não tem como entrar até lá, ótimo! Evita também o desperdício de água, porque a gente não vai precisar molhar um montão, a gente bota a água e a planta vai pegando conforme a sua necessidade. As plantas consomem somente o que precisam, então não vai ter aquele caso de solo encharcado, porque a planta só vai pegar aquilo que realmente ela for utilizar. Não precisa de pratinhos embaixo, então não tem necessidade de ter aquele pratinho pra que a água escorra, como a gente costuma fazer nos vasos normais. Não estraga os móveis, porque não molha os móveis. É barato, este tipo aqui é muito barato, porque é com garrafa pet simples de fazer, todo mundo pode fazer na sua casa. Facilita a colocação de adubo, a gente pode colocar o adubo dissolvido naquela água que a raiz vai puxar, obviamente com o adubo bem mais diluído do que o normal. Evita que as plantas sequem quando a gente viaja, porque a gente coloca a água no reservatório e a planta vai sugar isso durante uma, duas semanas, depende da planta, depende da quantidade de água que ela vai precisar. E permitem manter hortas saudáveis dentro de casa, além de ser ideal para pessoas que não têm um tempo pra ir todo dia lá molhar as plantas, principalmente em épocas muito quentes. Bom, eu vou mostrar pra vocês como a gente faz um vaso muito simples, um vaso auto irrigável e eu vou mostrar duas formas de fazer esse vaso. Então aqui eu tenho manjericão, aqui eu tenho um tipo de hortelã que é o levante, aqui eu tenho pulmonária, malva, cebolinha e aqui orégano. Então eu vou pegar esse vasinho aqui, que é um vaso normal, né, que tem furos, tudo, mas eu não quero esse vaso, eu não tenho tempo pra cuidar muito das minhas plantas e eu não quero ter todo dia que molhar minhas plantas. Então eu faço um vaso auto irrigável, muito simples de fazer. O que que a gente vai precisar? Um tipo de barbante ou de outro fio. É importante que seja esse tipo de barbante mais de algodão, pra que ele consiga puxar mais água. Uma garrafa pet cortada, então aqui eu peguei uma garrafa pet e cortei, né, cortei a parte do meio e fiz duas partes com aquela garrafa. Uma tampa com furo, uma tampinha que eu fiz um furo, ó, eu fiz com isso aqui, ó. Dá pra fazer com isso, dá pra pegar um preguinho e fazer com martelo, dá pra fazer no fogo, com prego no fogo, bem fácil de fazer. Existem dois tipos de vaso auto irrigável que eu vou mostrar pra você. O primeiro vaso é mais simples. O que que eu fiz com esse aqui? Vou mostrar o manjericão. Eu simplesmente peguei o vaso, a garrafa pet, cortei daquela forma e coloquei a planta ali dentro. Olha que maravilha! Ao longo do tempo as raízes foram buscando a água e foi saindo pelo furo pra capturar a água diretamente da onde a gente coloca. Esse tipo de opção é pra aquelas plantas que tem as raízes mais longas. Então elas vão com certeza chegar até o reservatório de água. Agora, aquelas plantas que tem as raízes um pouco menores, uma opção bem legal é esta aqui, ó, que eu vou ensinar pra você. Em vez da gente deixar sem aquela tampa, a gente coloca um barbante e aí a planta vai puxando conforme ela precisa. Também é uma opção. Então aqui eu tenho, eu tenho a garrafa pet que eu mostrei antes e tenho aquela tampa com furinho. Eu vou pegar um pedaço de barbante, não precisa ser muito grande, eu costumo fazer duplo pra que não fique muito fraquinho. Vou mostrar mais ou menos o tamanho que eu cortei. Aí vai do tamanho da garrafa, pode ser até uma garrafinha, aquelas garrafinhas de meio litro, essa aqui é de dois litros, pode ser de meio litro, pode ser uma garrafa maior, pode ser inclusive aquelas garrafas grandes de cinco litros, também dá. Depende do que tu quer pra fazer. Bom, a minha intenção é que eu coloque a terra aqui, né, e este barbante fica uma parte pra terra e uma parte pra água. Então eu vou pegar esse meu, essa minha chavezinha de fenda aqui e vou empurrar o barbante por dentro do furo. Eu tenho que fazer com que todo o barbante passe pelo furo. Eu posso fazer um furo um pouquinho maior, esse meu tá meio pequenininho, então vou ter um pouquinho mais de dificuldade de fazer. Mas o barbante vai passar. É importante que ele fique bem justo, ó. Vamos ver se a gente vai conseguir passar ele, ó, consegui. Passei ele, agora eu vou fazer um nó para que não fique escorregando, não fique escorregando de um lado pro outro. Eu faço um nó aqui e faço um nó do outro lado também, pra que fique firme no local onde eu quero que a água, que a planta possa sugar a água. Então eu faço dois nós, um antes, ó, e um depois. O que que vai aparecer aqui, ó? Vai aparecer isso, um nó na frente e um nó atrás. Por que dois nós? Pra que não fique dançando lá dentro. Fica mais ou menos assim, ó. Esse tamanho pode ser menor também, não tem necessidade de ser tão grande, mas pode ser maior se eu tiver um vaso maior. Bom, o que que acontece? Eu tenho um barbante que está passando pelos dois lados, eu vou colocá-lo dentro da minha garrafa pet, ó, e vai ficar assim. Então, uma parte vai ficar pra dentro, onde eu vou colocar a terra e aí a planta vai puxar a partir das suas raízes. E a outra parte vai ficar em contato com a água. Bom, agora o que que eu faço, ó? Olha como é que fica o visual do meu vazinho. Tá? O que que eu faço então? É muito simples. Eu vou pegar agora a minha... Eu vou só trazer pra cá pra não atrapalhar a nossa visão aqui, ó. Eu vou pegar esta planta, que é orégano, e vou colocar aqui dentro, ó. Eu venho com a delicadeza e vou, ó, já tá bem raizado, eu posso até fazer mudas, mas nesse caso aqui eu não vou fazer mudas. Então eu vou pegar o vaso que eu já comprei, assim, né? E vou, primeiro, dar uma leve desbrugada aqui nessa parte, pra que ela possa entrar ali dentro, ó. Assim que eu fiz isso, vai dar um pouquinho de bagunça, não tem problema, a mão suja de terra não é sujeira, né? Não é suja. E aí eu venho com o barbante, eu tento colocar, posso até separar eles, né? Essas duas partes. Boto a plantinha aqui e coloco a terra novamente. Gente, tá. O que que a gente tem que entender de tudo isso, ó? A planta tem que estar com bastante terra, máximo de terra que eu puder colocar. Vai dar um pouquinho de sujeira, não tem problema nenhum, faz parte, né? Jardinagem tem um pouquinho desse tipo de sujeira. E deu. Aqui está o meu visual, ó. Como a planta vai puxar a água? O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha mangueira, no caso aqui pode ser, né? Como vocês quiserem. Eu tenho que pensar que eu primeiro tenho que aguar a planta por cima, ó. E aí eu vou botar a água aqui embaixo. Olha que legal. A planta vai puxando conforme a sua necessidade. Olha bem. Claro que agora acabei de aguar, ela não puxou nada ainda. Mas se você quiser fazer um teste, pega um marcador, uma caneta marcadora e marca aqui pra você ver quanto tempo demora pra planta pegar toda a água. É muito legal. Então assim que vai funcionar. Eu não preciso mais aguar. Eu deixo ela assim, deixo no parapeito de uma janela e espero ela puxar toda a água que ela quiser. E ela vai seguir se desenvolvendo. Este é um, o que mais se usa nesse tipo de avaso autoirrigável é esse que eu ensinei. E aquele outro que eu falei pra vocês que não vai barbante é o que eu fiz o manjericão. Olha que coisa linda que ficou o manjericão. Este caso aqui é quando a gente tem a intenção de tirar a planta de dentro do vaso. E quando as raízes são mais longas. Por quê? Se a raiz do manjericão é longa, como vocês estão vendo aqui, e eu tivesse um barbante ali, o que que aconteceria? Somente uma parte dessas raízes conseguiriam passar até, eu já fiz essa experiência, uma parte sairia grudada no barbante. Quando eu tirasse, poderia machucar essas raízes. Então eu vou buscar sempre aquela planta que tem raízes um pouco menores. Aquelas plantas de menor porte. Geralmente plantas mais rasteiras, pra que não tenha esse problema. Como eu já estou com o meu manjericão aqui pedindo um vaso, porque eu fiz ele, eu deixei ele crescer, e agora eu estou vendo que as raízes estão bastante desenvolvidas, e está na hora de transplantar esse manjericão. Olha que lindo esse manjericão. Agora está na hora dele ganhar um vaso novo. Então eu venho aqui com o meu vaso, o vaso de tamanho bom, porque o manjericão é uma planta que cresce bastante. E olhem que legal que vai acontecer agora, ó. Esse vaso eu posso usar novamente. Eu vou puxar ele, vou dar uma espremidinha, ó. Vai sofrer um pouquinho o manjericão, porque sempre quando a gente faz uma mudança, as plantas sofrem um pouco, mas ela vai gostar depois. Olhem que interessante, gente. Olhem que lindo, ó. Tudo isso é adaptação da planta ao vaso. Eu vou tirar um pouquinho dessa terra aqui, para poder o manjericão ficar bem direitinho ali, ó. Não preciso fazer nada. Vou deixar esse torrão inteiro, que ela está bem adaptada, e ela que vai escolher para onde as raízes dela vão ir, para onde as raízes do manjericão vão ir. Olha que coisa mais linda. Então o que a gente pensa quando a gente faz esse tipo de processo, ó? Eu tenho uma planta, olha que lindo, uma planta que já estava adaptada àquela raiz, aquelas raízes já estavam adaptadas a bastante quantidade de água. Ela se desenvolveu muito bem. Agora que eu consegui fazer esse transplante, eu posso botar bastante água nela, para que ela fique bem, bem cheia de saúde, ó. Muito bem. Imaginem que esse manjericão, eu usei aquele tipo de vaso, que é um vaso tão simples, e agora eu tenho... Olha o tamanho do manjericão que eu tenho agora. Então se eu não tenho espaço na minha casa para fazer uma horta com manjericão desse tamanho, eu faço uma horta pequena. Eu uso o peixinho da horta, eu uso o hortelã, eu uso a malva, eu posso usar diferentes contextos, diferentes ervas, diferentes temperos para ter na minha casa. Eu não preciso dizer que eu não tenho espaço, eu não preciso dizer que eu não consigo. É só ter uma pequena janela que eu já consigo fazer uma maravilha. Então, vocês gostaram desse lindo vaso alto irrigável aqui? Muitas razões para a gente usar essa prática. Eu sou a Vanesca da Ilka Plantas, fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo. Marquem aquele amigo que diz que não tem espaço na sua casa para fazer uma hortinha, ou um local onde tenha temperos. Fiquem à vontade para se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo e até o próximo vídeo.